mas da própria atuação prática de cada um de nós. Então me sinto extremamente honrado e feliz de poder atender esse convite e estar aqui no dia de hoje. Particularmente também porque, não só pelos palestrantes que me antecederam, mas sobretudo ter nesse evento a presença do professor César Roberto Bittencourt, que não chegou ainda, mas é com certeza um dos maiores penalistas brasileiros que a gente tem na atualidade. Eu tive a grande honra de, ao longo da minha vida acadêmica, me dedicar aos estudos baseados particularmente em seus ensinamentos. Eu consegui, doutor Ednaldo, ler praticamente todas as obras dele. Escreveu muito, mas eu ia atrás e acompanhava. Eu vim até tietar, trouxe até um livro que eu tenho dele para ver se ele faz uma dedicatória depois, porque realmente é um momento que a gente não tem todos os dias. Queria cumprimentar meu amigo Marcelo, nosso professor, professora Ellen, nossa professora, Clarice, minha vice-presidente, doutora Marlene. E dizer o seguinte, falar de direito penal hoje, na atualidade, é muito difícil. Eu escutava atentamente os outros palestrantes, doutor Odila, doutor Elias, e muito mais que vir falar de direito penal aqui era muito mais um brado, vamos dizer assim, de preocupação de como tem se enxergado a atuação prática do direito material, que se instrumentaliza na vida das pessoas todos os dias, e de uma maneira que causa uma certa estranheza, causa uma certa espécie em todos nós, porque tudo aquilo que conquistamos ao longo de 200, 300 anos, que começa lá na metade do século XIX, com a cientificidade do direito penal, vem se perdendo ao longo dos anos. Particularmente porque eu enxergo aqui dois grandes movimentos, primeiramente a gente não pode ignorar a hipercomplexidade em que a gente atua, enquanto ator social, enquanto jurista, pouco importando a posição que a gente se encontra, se é Ministério Público, se é magistratura, se é advocacia, em algum momento você precisa se alimentar da transdisciplinariedade que o direito te impõe, para que você possa, na vida das pessoas, instrumentalizar direito. E com o direito penal não seria diferente. Particularmente porque o direito penal, como um dos ramos do nosso direito, que causa um dos maiores gravantes que pode ocorrer na vida da pessoa, que é o cerceamento da liberdade, ele vai se alimentar de estruturas jurídicas, sociais, e principalmente de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. A gente viu aí, desde a semana passada, o próprio Supremo Tribunal Federal rediscutindo algo que, pelo menos para mim, parecia muito óbvio. Eu me recordo que em 2016 eu estava em sala de aula, aguardando exatamente o julgamento, para saber como o Supremo Tribunal Federal iria firmar sua jurisprudência em relação à prisão automática a partir da condenação de segunda instância. E naquele momento eu já me preocupava, porque eu sabia que a gente ia ter muito problema. E, recentemente, a gente viu, o que eu disse, a rediscussão do óbvio. Foi preciso um certo movimento dos juristas que atuam para poder pressionar o próprio Supremo Tribunal Federal, que é muito mais político que é do que jurídico, percebendo a besteira talvez que tinha feito naquela época, quase quatro anos depois, rediscutindo um princípio que para nós é muito caro, ou uma garantia que é muito cara. De maneira que não cola esse argumento de que cada condenação que o sujeito experimenta, essa garantia se diminui ao longo do tempo. Então, todas essas questões que passaram a bater a porta do direito penal, e, portanto, instrumentalizada na vida das pessoas, e a gente que atua na defesa das pessoas, sente isso com muito mais veemência, faz com que a gente reflita para onde vamos. O que está acontecendo com esse direito penal? Por isso que o nosso tema hoje aqui, ele chama bastante atenção sobre tendências. Ou seja, o que a gente precisa rediscutir e refazer dentro da estrutura do direito material para que a gente possa realmente realinhá-lo às perspectivas jurídico-constitucionais. Sem perder de vista que a Constituição Federal é e continua sendo a nossa maior orientação para a instrumentalização de direito da vida das pessoas. Quando se sentiu a necessidade de botar um freio no arbítrio do Estado, que é exatamente a primeira metade do século XIX, o direito penal passa a experimentar uma certa cientificidade. Ou seja, era necessário que eu tivesse uma teoria que buscasse paralisar a atuação desmedida do Estado para que eu pudesse, no caso concreto, verificar se era o caso de imputar àquele indivíduo uma certa sanção. Se a gente trazer isso lá para a idade moderna e um pouco mais no Estado absolutório, a gente vai perceber que toda vez que o direito penal é implementado na vida das pessoas, era para matar. Sem nenhum tipo de critério. E a filosofia do iluminismo, baseada nos ideais do egocentrismo, antropocentrismo, 1789 também pela Revolução Francesa, trouxeram a ideia de que a gente precisava positivar uma estrutura psicodogmática que pudesse paralisar exatamente a atuação desmedida do Estado. De lá para cá, nós tivemos praticamente 300 anos de desenvolvimento de uma teoria que não tem como nenhum operador do direito, falo mais, nenhum jurista, que pratica direito penal que não tenha que saber. É a teoria do delito. Os escalões que foram desenvolvidos ao longo do tempo e continuam em desenvolvimento, um deles se perdendo na metade do tempo, mas até hoje sobrevivendo, são, sem dúvida alguma, a ferramenta mais importante para aquele que opera direito penal nas vidas das pessoas. E, mais uma vez, pouco importa a posição que você se encontre. Teoria do delito está para o profissional do direito penal, assim como a paz está para o pedreiro. É a sua ferramenta de trabalho. E se você não souber isso, você vai patinar. Obviamente que dentro da sociologia moderna americana, a gente tem vivido uma coisa chamada da guerra palaciana que vem exatamente reclamar no âmbito das instituições que elas se tornem mais poderosas para exercer mais punição na vida das pessoas, se a gente não tem uma teoria bem desenvolvida e não tem os operadores que a conhecem, há uma tendência que as instituições sejam maiores umas que as outras. E a gente está percebendo isso com quem? Ministério Público. Não sei se tem alguém aqui do Ministério Público, mas tem que escutar isso. Na ferida. Né? E hoje, o julgamento do COAF. Aí um exemplo lá. Então, a teoria do delito, ao longo de 300 anos, serviu para fazer um dique de continência. Dique é aquilo que barra, represa a água. Então, dique de continência dos poderes que são do Estado. E ao longo de 300 anos, essa teoria vem se desenvolvendo e vem sendo remodelada. O que tem dentro da teoria do delito que importa para a gente? Uma coisa chamada escalão analítico. Significa dizer que todo o conteúdo presente na teoria deve ser preenchido por um sentido para, ao final, eu dizer se esse indivíduo merece uma imputação penal ou não. No escalão mais consensual, em todo o mundo, que começa na Alemanha, a teoria do delito comporta tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A gente lê em uma boa parte dos livros que o crime é um fato típico. O crime não é fato típico, o crime é uma conduta típica. O que é típico é a conduta. Depois que ela é praticada e verificada no mundo real, há um fato jurídico que a gente vai verificar se merece a reprimenda penal a partir do momento que ele se torna injusto. E nem todo injusto penal será culpável. A tipicidade e a ilicitude, ao longo desses 300 anos, não trouxeram grandes discussões ou grandes problemas para se operacionalizar na vida concreta. Particularmente porque a tipicidade se molda conforme a sociedade. O que era crime há 10 anos atrás, hoje não é mais. E talvez o que seja hoje, daqui a 50 anos, também não seja mais. Há exemplos, por exemplo, o adultério. É absurdo, né, presidente? O adultério um dia ter sido crime, né? O Bolsonaro, o senhor que tem mais experiência, é absurdo, né? Parar para pensar. O adultério um dia ter sido crime. Hoje já foi, hoje não é mais. Ilícito se viu, tão somente. E a ilicidade, ela se molda conforme o movimento que a sociedade pratica. A ilicitude de tal forma, ou o que outros chamam de anti-juridicidade, de qual forma? É a contrariedade do fato, né, da conduta humana típica ao ordenamento jurídico. Significa dizer, aquilo que não é fomentado pelo direito, aquilo que não é respeitado pelo direito, aquilo que não é dentro dos limites do direito autorizado, é contrário ao ordenamento. Sendo contrário ao ordenamento, você tem ilicitude. Quando você tem a conduta humana que é típica, ilícita, nasce o injusto penal. Agora, não só esses dois escalãos precisam estar comprometidos com aquilo que você analisa no caso concreto, mas, entendendo aqui que a culpabilidade é elemento integrador da teoria do crime, você precisa saber se esse injusto penal também é culpável. E aqui, pelo menos na minha visão, é que nasce todo o problema. Tipicidade e ilicitude, você olha para o fato mundano, para o mundo do ser. A culpabilidade, você vai olhar para o cara que é mais importante, na minha visão, que é o elemento que faz dar o sentido à ideia de direito penal, que é o indivíduo. E apesar das categorias axiomáticas da culpabilidade também estarem na lei para dizer quando alguém é culpável ou não, a gente, ao longo da história, tem esquecido que por trás da reprimenda penal, assim como falavam a Otila e o Elias, a gente tem sempre um ser humano. E aí é a grande dificuldade de você operacionalizar. Por quê? Porque de um lado você tem hipercomplexidade, sociedade do risco, globalização, que não te permitem mais saber inclusive o que é indivíduo. Conceito de organizações criminosas, quando veio, conceito de terrorismo, quando veio, direito penal do inimigo com Jacobs, quando veio, em algum momento não traduziam mais aquilo que a gente tinha como arquétipo de humano como humano. Tornando a ele a culpabilidade praticamente um retorno ao direito penal do autor. Nesse segmento, se a gente não voltar aos primórdios de imaginar que essas garantias fundamentais para que elas sejam exercidas na prática devem necessariamente respeitar essas categorias específicas para dizer o que é crime, a gente vai voltar à responsabilização penal objetiva. E o dado mais importante da culpabilidade e que até hoje é objeto de discussão é sem dúvida alguma a existência da liberdade de agir, da liberdade humana ou do livre-arbítrio. Para que alguém seja culpável na nossa lógica penal, é preciso que ele seja imputável, que ele tenha potencial consciência da ilicitude ou aquilo que o Zaffaroni chama de espera paralela no profano ou ele ainda podendo agir conforme o direito não agiu e portanto aí sim ele vai recebendo imprimendo. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversas são elementos que necessariamente precisam estar dentro da culpabilidade. mas tanto a imputabilidade quanto a potencial consciência da ilicitude não trazem grandes dificuldades de análise. Primeiro que a imputabilidade você analisa sobre dois aspectos. O primeiro é se ele é maior de 18. Ok. Segundo é se possui no momento da prática da infração penal do injusto penal capacidade de compreensão da norma ou capacidade de autodeterminação conforme a norma. existirão doenças mentais que comprometem a tua capacidade de entender o que fez e existem enfermidades que não só comprometem as duas coisas mas comprometem somente a tua capacidade de autodeterminar-se conforme essa compreensão. Discussão, por exemplo, sobre a psicopatia. Quer dizer, até que ponto a psicopatia pode ou não ser considerada doença mental? Porque psicopata compreende o que faz mas não auto se determina conforme essa compreensão. doutor Hannibal Lecter Silêncio dos Inocentes Hannibal Dragão Vermelho Alguém tem dúvida da inteligência daquele homem? Quem já assistiu? Quem já assistiu? Doutor Hannibal Lecter sabia o que fazia? Mas ele se segurava diante do comportamento não farás? Não. E aí vem a discussão que não nos interessa agora. agora quando chega no poder agir de outro modo aí você tem a elevação do ser humano no seu ápice que é entendê-lo como um sujeito livre. Aliás, isso é um fundamento inclusive de aplicação da pena quando Kant vai defender o retributivismo. Ele vai dizer o seguinte olha a pena de caráter retributivo porque eu enxergo em você a necessidade de receber na mesma medida que você contribuiu para a prática porque ele enxerga em você o sujeito livre. Olha que bacana isso. Kant eleva o sujeito a mais alta corte que é entendê-lo como livre e dizer meu irmão tu merece a chibatada porque você podendo fazer de outra forma você escolher o caminho da transgressão. Isso é o fundamento do retributivismo. E quando a gente enxerga que o poder agir de outro modo é a liberdade em seu ápice eu passo a ter problema. Primeiro porque no campo prático tem sido cada vez mais comum a defesa ruim dos interesses do acusado. Eu sempre escuto isso dos meus alunos começou a carreira como é que está cara? Como é que você está indo lá? Ah, professor eu estou com muita dificuldade aliás eu estou pensando até em mudar diário porque a gente escreve tanto e o juiz não lê eu fiz uma petição de 25 laudas ele deu uma decisão em duas é triste isso sim ou não? Sim ou não? E se tu fosse um magistrado com a meta 5 do CNJ para cumprir? não só ia fazer porque senão ia dar corrigidoria em mim não ia vitaliciar e aí você esquece de exercer autoridade por quê? porque sempre em polos distintos você precisa enxergar no outro a dignidade que lhe pertence também mas isso não pode fazer com que você deixe de praticar os atos formais e principalmente atos materiais de busca da presunção que mais te importa no momento que é a da não culpabilidade se você aceitou o caso do indivíduo exerça com dignidade esse bistec que lhe foi atribuído essa confiança e no campo do processo penal que instrumentaliza esse direito material você tem uma gama de soluções possíveis para que isso ocorra por mais que o juiz não leia a tua peça se você tem a vontade de fazer tem que fazer porque em algum momento essa peça vai subir e se tu não aproveitou para trabalhar todos os arquétipos legais você perdeu a tua chance de chegar ao STJ por exemplo com pré-questionamento e aí tu vai morrer no tribunal de justiça isso no campo prático a segunda implicação que eu vejo fora esse desestímulo de todos os atores principalmente do ministério público que parece que o promotor de justiça ele não é promotor de justiça ele é promotor de acusação ele tem dificuldade de pedir a absorção por mais que ele entenda que os escalões analíticos do crime não estejam preenchidos ele mais que o magistrado pelo menos na estatística que eu tenho observado pratica uma coisa chamada dissonância cognitiva que é quando cada um de nós tem conhecimento opinião e crença sobre algo é mais ou menos a ideia de ética o que é ética? ética é a capacidade que eu e você usamos para resolver três coisas nas nossas vidas o que eu quero o que eu posso e o que eu devo tem coisas que eu quero mas eu não posso tem coisas que eu posso mas eu não devo e tem coisas que eu devo mas eu não quero quando aquilo que é que eu quero é o que eu devo o que eu posso eu tenho paz de espírito então quando há uma contradição espremida no processo de conhecimento opinião e crença sobre aquilo que você pensa automaticamente o teu cérebro vai entrar em processo a partir do córtex pré-frontal para buscar soluções para que o teu resultado aqui seja o que você deseja então se o promotor enxerga no processo uma condenação e você enxerga a absolvição o promotor vai se utilizar de todos os instrumentos cerebrais que ele tem vai operar direito para isso vai colocar no papel para poder justificar o pedido de condenação e tu não tem que ficar com raiva porque o direito é isso é essa dialética processual exercida no papel e aí muitas vezes você fica puto e vai dizer porra o cara está vendo a legítima defesa ele está denunciando por homicídio esquece faz o teu trabalho porque aquele cara está praticando dissonância cognitiva o cérebro dele tem a necessidade de provar para ele mesmo que a trajetória de conhecimento que ele tem vai reafirmar a opinião o conhecimento e a crença que ele já tinha por isso que juiz tem que ser imparcial mas juiz nunca vai ser neutro porque imparcialidade é diferente de neutralidade você vai julgar conforme a tua convicção baseada na lei mas ali tu vai colocar o teu coração em algum momento e tu não tem que ficar chateado com isso dissonância cognitiva impede análise de livre-arbítrio e isso não pode fazer com que vocês na prática vulnerem a culpabilidade e o segundo momento que eu enxergo são quantos minutos o presidente aqui não é? não é? não é pra caramba aqui já é? 45 mas você aumentou 20 já? aumentou 20 porque sabe como é que a gente vai falando não é? não vai dar mais um real é dá mais um real de tempo e o segundo movimento que eu percebo é talvez o retorno ao determinismo clássico do século XIX a primeira vez que o livre-arbítrio foi ameaçado dentro da lógica do direito penal foi pela criminologia etiológica o atavismo do Tia Zé Lombroso em algum momento vocês devem ter lido alguma coisa desse cara o que dizia o Tia Zé Lombroso? o homem nasce delinquente como é que eu identifico isso? a partir das suas características físicas o que é isso? atavismo são circunstâncias ancestrais que se reproduzem em você e podem pular inclusive gerações alguém que nasce por exemplo com um rabinho aqui acima do cóccix ninguém conhece alguém assim? ninguém conhece ninguém assim? olhos esbugalhados prognatismo aparente pés e mãos maiores que os próprios braços se olhando de maneira proporcional você sempre conhece alguém assim? esse cara na primeira metade do século XIX era um delinquente nato de modo que essa lógica que permeia inclusive o discurso do Estado Liberal burguês pra manutenção do poder pra justificar porque que a burguesia continuava a matar espancar espiar pecados e prender as pessoas com o discurso médico-policial era pra dizer que o indivíduo não era livre porque ele já nascia criminoso e agora num segundo movimento tem uma coisa que tem me chamado muita atenção eu tava lendo um artigo um dia um dia desse não faz bastante tempo sobre a diferença entre culpabilidade na Áustria e na Alemanha e lá pelas tantas é referenciado pelo autor as novas descobertas da neurociência que passaram a indicar a partir de experiências que começam no 1964 de que provavelmente a gente não é livre pra decidir sobre o que faz a liberdade humana ela não é necessariamente um conceito jurídico aliás ela não é um conceito jurídico é um conceito cristão e do direito canônico a ideia de pecado você é livre pra fazer o que você quiser existe uma tábua rasa de cumprimento de regras se você aquece essas regras você deve mantê-las se não você vai responder espiando o pecado normalmente era pelas espatadas e aí dizia-se que em 1964 começou-se a investigar que área do cérebro comandava o processo de tomada de decisão experiências foram praticadas em 1964 com eletrocefalograma e uma experiência conduzida por Benjamin Lieber fez com que o indivíduo sentado em uma espreguiçadeira e ali uma circunferência mais ou menos imitando um relógio e um ponteiro que ficava fazendo o giro de 360 graus e aí o pesquisador dizia pro cara dizia olha fica bem relaxado e fica olhando fixamente pra esse ponteiro e o eletro na cabeça em qualquer momento que você quiser que esse ponteiro fizer a primeira volta você abre a tua mão ou fecha a tua mão e assim foi feito o ponteiro começava a girar dali a pouco o cara deitado abria a mão e ficava com a mão aberta porque ele recebia um pulso elétrico no braço aí dava outro giro ele escolhia de maneira aleatória fechava a mão e ficou por algumas horas após algumas horas de experimentos foi possível o indivíduo que estava fazendo a análise determinar de 5 a 8 segundos antes qual era o movimento de mão que aquele cara iria fazer passar desse tempo o cara dizia olha ele vai abrir a mão 5 segundos depois o cara agora ele vai continuar com a mão aberta o cara 5 segundos antes o cara agora ele vai fechar o que que essa primeira pesquisa concluiu que o processo de tomada de decisão no teu cérebro se inicia de 5 a 8 segundos antes de você ter a ilusão de ter decidido sobre o que fez de modo que o teu cérebro é um arranjo tão complexo de neurônios de situações somatosensoriais produzidas no córtex que ele cria para você a própria ilusão de que você decidiu sobre o que decidiu olha que coisa louca isso essa pesquisa ela avança nos anos 2000 que você tem na década de 90 o desenvolvimento da máquina de ressonância magnética e foi possível verificar com as imagens neurosensoriais reproduzindo muito desses experimentos da época de 64 que quando você submetiu o indivíduo a experiência dessa natureza e pedia para ele tomar decisão diversas áreas do cérebro do cérebro começavam a piscar começavam a piscar começavam a se colorir e mais que isso oito segundos antes o pesquisador já era capaz de detectar qual era a ação que você ia tomar não dá para falar de toda a experiência aqui por causa do nosso tempo mas para fechar essa lógica a neurociência da década de 90 veio para concluir o seguinte não é que o livre arbítrio não exista é que ele não pode ser provado porque a área não existe uma área responsável pela tomada de decisão no teu cérebro e sim várias áreas dentro do teu cérebro inclusive o inconsciente e passa-se a ideia de que existe não mais um determinismo etiológico pelas características físicas do século XIX da criminologia etiológica mas agora eu tenho um determinismo ambiental por quê? porque todas as experiências que eu vivo desde o momento que eu saio da barriga da minha mãe até hoje são captadas pelo mundo sensorial da minha mente inclusive inconsciente e ficam armazenadas em caixinhas e quando eu vou tomar uma decisão tudo isso entra funcionando com uma grande engrenagem para poder impulsionar a tua decisão quantas vezes vocês aqui fizeram alguma coisa e disseram puta não deveria ter feito isso eu disse nem sei por que eu fiz isso várias e por quê? porque o teu cérebro tem informações que você sequer conhece pois bem esse discurso começou a bater as portas do direito penal para dizer o seguinte meu irmão se o fundamento de responsabilização penal é a liberdade e a liberdade é um dado que cientificamente não pode ser provado eu vou ter a partir de agora dificuldade de responsabilizar as pessoas por quê? porque se existe uma prévia determinação para a prática de crime eu não tenho como responsabilizar alguém porque esse sujeito é irresponsável pelo que fez mais ou menos uma ideia de Minority Report já assistiu esse filme? Edgão Steven Spielberg já assistiu esse filme? com 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 Tom Cruise assistiu esse filme já? já assistiu esse filme? o que era esse filme? tinha lá três videntes os caras botavam uma bolinha para dizer que o cara ia praticar o crime mais ou menos ali uns dez minutos antes é mais ou menos isso então quando esse discurso começa a bater as portas do direito penal eu começo a tensionar a ideia de culpabilidade baseada na ideia de livre-arbítrio e começo a ter dificuldade a partir do discurso neurocientífico de revolução neurocientífica de responsabilizar as pessoas e quando essa dificuldade toca ao direito penal ele tem dificuldade de se livrar e é aí que a gente deve entrar para salvar todas essas garantias buscadas isso aqui é só um exemplo porque não dá para a gente falar de tudo né? revolução neurocientífica para dizer que o sujeito mais importante para manter as garantias fundamentais e principalmente manter íntegro os elementos conquistados ao longo de trezentos anos que integram o conceito analítico o escalão analítico do crime devem ser na prática instrumentalizados pelos advogados porque porque são os advogados que vão ter a capacidade de provocar o poder judiciário para começar a repensar o ser humano como centro do pensamento e aqui me parece um movimento muito interessante que ocorreu no conselho federal que é o provimento 188 presidente de 18 que traz advocacia defensiva praticamente dizendo o seguinte meu irmão tu tem que ir atrás de tudo que tu tiver tu tem que ser quase um investigador particular para trazer todas as informações necessárias para a defesa dos interesses daquele cara que tu está atuando para aquele cara que tu está atuando por quê? porque não basta mais a gente olhar para a norma para poder tentar salvar o indivíduo no final que não vai adiantar promotor ele vai olhar mais ou menos um negócio de teoria tridimensional fato valor e norma existe uma norma estou valorando aqui existe uma tipicidade a condenação acabou e você uma coisa que ninguém faz é observar na primeira fase de fixação da pena nas sentenças se você olhar 90% não faz isso os juízes não modulam adequadamente aqueles moduladores do 59 e muitos deles confundem a culpabilidade como elemento do crime com a culpabilidade do fundamento de aplicação da pena são coisas totalmente diferentes e dentro desses moduladores você tem a conduta social que nunca tem formação dentro do processo que você se observar o provimento e observar esse movimento de retorno da liberdade e portanto de enaltecimento do indivíduo como sujeito de direitos você na defesa dos interesses vai ter que trazer para os elementos desde a investigação preliminar de inquérito policial todas as informações ambientais do indivíduo para subsidiar sua defesa lá no final cada vez mais vai ser exigido o advogado por esse movimento de tensionamento do direito material que nós saíamos das nossas caixinhas do código penal do código de processo penal da condição federal e das leis esparsas e busquemos ajuda transdisciplinar para a defesa dessas pessoas tu vai ter meu irmão que a partir de agora buscar na sociologia fundamentos para a defesa do teu cliente tu vai ter que ir lá na filosofia tu vai ter que ir na medicina tu vai ter que ir na biotecnologia quem atua no direito médico sabe do que eu estou falando se você defende médico você vai ter dificuldade se você for cartesiano primeiro que médico escreve ruim né ele já ajuda muito né a defesa é ruim a letra do cara e aí o juiz que tem dificuldade de entender a complexidade da cadeia de alimentação da saúde pública ele vai condenar o médico porque o médico não fez o prontuário direito né e aí tu tem dissonância cognitiva captura psíquica do julgador com dificuldade de entender a complexidade lembra que esse cara está submetido a uma pressão gigantesca inclusive de cumprimento de meta então você tem que trazer esses elementos para ajudar cada vez mais a defesa dos interesses do teu cliente então se o profissional da atualidade no exercício da advocacia criminal não tiver consciência da transdisciplinariedade que impõe o movimento moderno de defesa do direito penal você vai nadar e morrer no seco por isso é muito salutar que o presidente Ginaldo tem feito com a gente lá pelo menos na universidade estadual trazer os advogados de voto para os bancos para o Sodamas que a gente trouxe o Ministério Público para estudar a gente trouxe o Judiciário para estudar porque não é porque as categorias já estão nos seus palácios incluindo a advocacia que não há o que se aprender não há o que se discutir o retorno enquanto profissional para as universidades onde se desenvolve ciência pesquisa onde a gente está discutindo inclusive problemas atuais como imigração vai fortalecer o exercício da atividade de vocês portanto o profissional da advocacia ele deixa de ser tão somente aquele que tem o AB ele tem que voltar e entender que a transdisciplinariedade vai ser extremamente necessária se ele quiser sobreviver nessa selva de pedras selva de animais e cada vez mais se nós aplicarmos isso na prática e a nossa realidade é um pouco diferente dos outros estados que é uma realidade menor a gente tensiona o poder judiciário a começar a trabalhar esses temas que nunca foram trabalhados não sei se o desembargador Mauro está aqui não chegou ainda né mas o Fernando sabe muito bem do que eu estou falando o Fernando foi assessor desembargador Mauro primeira sentença confirmada pelo tribunal Fernando sobre o reconhecimento da jurisdição indígena onde é que foi? foi aqui Fernando assessorando desembargador Mauro desembargador Mauro confirma e eu não sei se vocês conhecem o Fernando mas é um dos maiores pesquisadores que a gente tem no estado de Roraima migração direito internacional direito indígena é nosso professor e contribuiu de sobremaneira para a fixação de uma jurisprudência que foi para o Brasil inteiro professor Edson Damas não sei se vocês conhecem maior autoridade de direito indígena que a gente tem é do estado de Roraima professor da nossa instituição apalestrou o mundo inteiro falando sobre índio e é na academia que a gente tem discutido essas questões que vão passar a tensionar o poder judiciário para poder remetê-las ao exercício de proteção do indivíduo porque o direito penal é isso portanto mais uma vez presidente não só agradecer mas colocar a nossa instituição à disposição cumprimentar de uma maneira muito especial o professor César Bittencourt eu dizia ao início professor que toda a minha trajetória acadêmica foi lendo as suas obras eu li acho que todas trouxe até aqui o livro para se autografar para mim e querem aprender direito penal com honestidade tem que ler o professor César Roberto Bittencourt é o melhor e para mim é uma grande satisfação poder conhecê-lo a partir de então e dizer que aqui em Moral o senhor já deu muitos contributos porque quem foi minha vítima aqui vocês tem algum aluno meu aqui? ex-aluno? meu Deus qual era o livro básico? professor César Roberto Bittencourt não tem como saber direito penal se não ler César Roberto Bittencourt então presidente me sinto extremamente honrado já terminando dentro do tempo faltando apenas sete minutos muito obrigado a Universidade Estadual está à disposição dos senhores especialização será aberta agora em direito público para aqueles que desejarem quando é que a gente vai abrir Fernando? acho que em março não é? é março ou mozé? ninguém sabe acabamos de fazer a seleção do mestrado de segurança pública de direitos humanos e cidadania é março? e a Universidade está à disposição para contribuir nessas grandes discussões presidente muito obrigado mais uma vez e estou à disposição aplausos até a próxima